Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender os conceitos básicos acerca das ondas de Elliot Então como a gente vai usar esse conceito, essa teoria pra fazer dinheiro no mercado tanto tradicional quanto das criptomoedas O que é, como funciona, esse é nosso objetivo nesse vídeo aqui Então já se inscreve nesse canal e ativa o sino das notificações se esse tipo de assunto aqui te interessa E deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante Então já partindo aí para a nossa análise Lembrando que eu estou usando aqui a corretora Binance como exemplo Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade É o primeiro aí na descrição, se não tem conta, aproveita Então, eu particularmente estou aqui na parte de trade, spot O par que eu selecionei é o BTC, o SDT E aqui no gráfico eu vou utilizar o modo Trading View Vou deixar aqui o modo automático Só enquanto eu estiver desenhando eu vou desativar Depois do desenho eu ativo de novo E aqui a escala logarítmica Então eu vou dar um zoom aqui no gráfico Para a gente entender exatamente como que é essa história de ondas de Elliot Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as ondas de Elliot É que a teoria de Elliot aponta que o mercado e a psicologia das pessoas Inclusive os ativos e tudo mais Eles funcionam de forma fractal O que é um fractal? E presta atenção nisso porque Se você não entender esse ponto aqui, você não vai entender o fim do vídeo Então o que é um fractal? Tenho, por exemplo, essa imagem Pensa aqui nessa primeira imagem Ela é um triângulo, certo? Só que daí Se eu juntar esse triângulo com esse, com esse, com esse Eu vou ter três triângulos e um espaço vazio no meio Então eu vou ter aí uma outra imagem de triângulo que é igual à primeira Depois eu vou juntando cada vez mais E eu vou ter aí mais triângulos formando um outro triângulo e assim sucessivamente Então a figura grande como um todo vai ser uma imagem idêntica à figura anterior E a figura mínima que eu posso extrair disso aqui vai ser igual à figura grande como um todo Então é todo um ciclo de informações que em determinado momento se cruzam E isso acontece em vários aspectos da nossa vida, da existência Então você pega, por exemplo, uma cabeça de brócolis Quando você compra no mercado Ela vai ter exatamente esse formato Esse caso aqui, eu cortei só um talinho Cortei em dois pedacinhos de brócolis E por acaso, ele se parece exatamente com um todo E se eu cortar um pedacinho aqui Ele vai se parecer com esse todo aqui Então tecnicamente, de acordo com Elliot O mercado e a vida e vários aspectos, né? Eles são fractais Agora vamos então para a prática aqui Então, a gente não tem um indicador que fala assim Ah, ondas de Elliot Você não vai achar aqui Ondas de Elliot, né? Elliot Wave, enfim Você não vai achar alguma coisa nesse sentido Porque ele não é necessariamente um indicador É um ponto de vista acerca do mercado Tem até uma forma aqui para facilitar Eu vou selecionar aqui A onda de Elliot Impulso 1, 2, 3, 4, 5 Lembrando que eu estou apresentando aqui uma análise superficial E uma aula básica a respeito desse assunto, tá? E se você quiser saber mais a respeito de trade Como ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas e tudo Eu tenho um treinamento que eu desenvolvi Que o link está aí na descrição também Preço super acessível, galera Não é para eu ficar rico vendendo curso Você pode ver que o preço lá, cara Ninguém cobra isso aí que eu estou cobrando É só para a pessoa realmente aprender A ter rendimento com renda passiva Ter um lucro aí com renda passiva E também fazer dinheiro com trade E também apresento aí os fundamentos a respeito do mercado Mas dando continuidade aqui Então a gente vai ter aí A onda 1 A onda 2 Que é uma correção Da onda 1 Nós teremos a onda 3 A onda 4 Que é uma correção Da onda 1 E por fim A onda 5 E depois disso Nós teremos as ondas ABC Lembrando que tem bem mais coisa que isso daqui É só um introdutório a respeito do assunto Daí depois a gente vai ter a onda A B C Tá, então esse daqui É o desenho base Para a teoria das ondas de Elliot É isso daqui Isso daqui você tem que ter em mente 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C Então vamos fazer o seguinte Vamos aplicar isso agora no gráfico do Bitcoin Eu estou aqui no gráfico mensal Então a gente vai identificar As ondas 1, 2, 3, 4, 5 E ABC Então eu venho aqui Na aba esquerda Vou selecionar Onda de Elliot Impulso 1, 2, 3, 4, 5 Selecionei Vou colocar aqui como princípio da onda 1 Aqui é a onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 E aqui então Seria O A B E C E aqui a gente vai falar no final do vídeo Então Será que Será que essa análise aqui está correta? Pois bem Existem algumas regras Que a gente deve seguir Para entender exatamente Esse processo A primeira regra é A onda 2 Ela nunca se movimenta Além do início da onda 1 Vamos olhar aqui Se ela invadiu Por acaso A onda 1 Como você pode ver A onda 2 Ela é aqui E ela está um pouco acima Do que a gente marcou Como onda 1 Então Ok Alta probabilidade De estarmos certos aí Quanto o que é a onda 1 E o que é a onda 2 Segunda regra A onda 3 Nunca é menor Nunca é a menor das ondas Então vamos fazer Um risco aqui Para a gente estabelecer Qual é o tamanho da onda 1 Vou colocar um risco aqui Daqui até aqui Ó Então a onda 3 Ela é Menor do que a onda 1 Ela também é menor do que a onda 2 E vamos ver aqui Ela é Maior do que a onda 4 Então beleza A gente já sabe que a onda 3 Não é a menor das ondas Aqui então Nós temos Assim Tem uma outra regra A onda 4 Ela nunca entra no território Do preço da onda 1 Então vamos ver até onde ela desceu Vou dar um alt H aqui Ó Ela está acima Do território Ela Aliás Ela está dentro Do território Da onda 1 Então de fato Essa daqui Não é A onda 4 Olha só que interessante Então A nossa análise Para esse momento Ela não está precisa A onda 2 Ela quase invadiu O início da onda 1 Mas Ela ainda assim Está fora Então O que a gente faz A gente vai apagar isso aqui E vamos fazer de novo Porque tem as três regrinhas aí Então vamos lá De novo Onda 1 Daqui Até aqui Daí o que acontece A gente vai considerar Isso daqui como uma onda só E você vai ver que vai fazer sentido Vou colocar onda 3 Aqui onda 4 E onda 5 Então como você pode ver A onda 2 Ela continua Sem entrar Sem invadir O início Da onda 1 Então ela Chega bem perto Mas ela tecnicamente Não invade A onda 3 Ela nunca é A menor das ondas Nesse caso aqui Inclusive Ela é a maior das ondas E a onda 4 Ela Não entra no território De preço Da onda 1 Então onde é o preço dela O mínimo é aqui Então tecnicamente Ela está acima Da onda 1 Então Agora nós estamos Com uma alta probabilidade De acerto Agora vamos identificar Aqui O ABC Vou selecionar aqui ABC Então A Primeira queda B Estamos nesse ponto aqui E Tecnicamente O próximo movimento Seria esse daqui Então Como você pode ver De acordo com as ondas De Elliot Se Essa nossa análise Estiver correta Ela estiver precisa O próximo movimento Do Bitcoin Tecnicamente Seria aqui Isso Prova Especificamente Que O Bitcoin Vai cair Não é uma prova Mas é uma visão De mercado Que a gente começa a ter Para entender Certos aspectos De como o mercado Funciona Até porque A gente também Poderia Considerar Isso daqui Deixa eu colocar ABC de novo Aqui ABC Também funciona E aqui Seria Uma Continuidade Aí Do mercado Então é muito importante A gente Levar vários outros Fatores em consideração Na hora da gente Operar É muito importante A gente entender Exatamente Como o mercado Funciona E se você For ver bem Tecnicamente Tudo está indicando Uma possível Baixa Uma baixa Um pouco mais expressiva Depois de uma alta E eu vou explicar O porquê Lembra que eu falei Que as ondas De Elliot Elas são Fractais Foi o que eu disse No começo desse vídeo Pois bem Então como que vão Funcionar as ondas De Elliot Agora eu vou pegar Um desenho livre Aqui só para você ver Então vai ser onda Um Dois Três Quatro Cinco ABC Agora Seguindo o conceito Dos fractais Tecnicamente Eu pego Essa movimentação E eu dou Continuidade A ela Então novamente Vou ter Onda Um Dois Três Quatro Cinco E assim Sucessivamente ABC E conforme a gente Vai vendo Ainda Cada item Dentro dessa onda Ela corresponde Exatamente A esse movimento Então Se eu pegar Esse trecho Aqui Esse pedacinho Ou vamos até Pegar do gráfico Mesmo para você Entender melhor Se eu pegar Esse trecho Aqui do 1 Aqui dentro Tá Aqui dentro Quando eu for para tempos menores Tecnicamente Eu vou ter A Desculpa Um Dois Três Quatro Cinco ABC Entendeu Então a gente vai ter aí Associações De formato Fractal Dentro De cada uma Dessas Ondas Então Aqui dentro Da onda Três Eu vou ter Um Dois Três Quatro Cinco ABC Entende Então conforme Eu vou diminuindo Os tempos Tecnicamente A gente vai Encontrar Novamente Essas proporções Aqui Dentro Da Dentro Do gráfico Em questão Então Venho Vou voltar A dizer Você não deve Utilizar Ondas De Como Único Fator Decisivo De Quando Você Deve Fazer Uma Operação Ou Não Não É Essa Questão Tá Esse Daí Não É Um Indicador Mas É Um Dos Fatores Que Você Pode Levar Em Consideração Na Hora De Fazer As Suas Análises Então Quando A gente Volta Aqui E Eu Disse Assim Olha Agora O Mais Indicado É Uma Possível Queda Por que Que Eu Disse Isso Por que Tanto Na Nossa Análise Que Aponta Que Aqui É 1 2 3 4 5 E Aqui É ABC Quanto Na Outra Análise Que Eu Fiz Ainda Assim O Próximo Item Seria Uma Queda Porque Se Agora A Onda 1 A Onda 2 É Uma Queda Certo É Assim Que Funciona Deixa Até Colocar Aqui No Semanal Para Facilitar A Onda 2 Seria Uma Queda Então O Próximo Movimento Lógico Agora Seria Efetivamente Uma Queda E A Gente Não Sabe Até Onde Essa Queda Vai Mas B E C De Qualquer Maneira Seria Uma Queda Porém Se Aqui For A B C É Uma Queda Um Pouco Mais Expressiva Então E É Claro A Gente Também Não Sabe Até Onde Vai Esse Topo Pode Ser Que Aqui Pode Ser Que Seja O Ápice Pode Ser Que Seja Mais Em Cima Enfim A Gente Não Tem Como Saber Mas É Interessante A Gente Para Depois Vender Você Compra Nesse Recuo Para Vender Aqui E Quando Você Está No Mercado De Baixa Você Vai Vender Aqui No Topo Para Comprar No Fundo Daí Você Vende Depois Você Compra É Uma Ordem Básica Dos Fatores E Você Identificando Que Estamos Diante De Um De Possível Queda Então Já Te A Determinar A Tendência E O Ciclo Que A Então Vende Para Depois Fazer A Compra Então É Isso Muito Obrigado Por Ter Assistido Antes De Embora Deixe Aquele Like Maravilhoso Que Tenta Ajuda A Gente E Até Mais